Música Bússola nas mãos, uma pausa para analisar o mapa e pai e filha estão prontos para mais uma corrida de orientação. Um esporte que Dani Arle Rodrigues pratica com influência do serviço militar. E agora apresenta a filha, Stephanie, de 7 anos. Esse ano a gente começou a correr em dupla, na primeira etapa a gente teve até um bom resultado, ficamos em segundo lugar. E aí vamos continuar e prosseguir no campeonato para ver qual o resultado final a gente vai conseguir. Esta é a terceira vez que Stephanie participa da corrida. O que você mais gosta nesse esporte, que é mais legal? É que eu possa correr junto com meu pai e praticar um esporte que eu goste. Você gosta de estar em contato com a natureza também? Aham. Não fica com medo não? Não. A segunda etapa da corrida de orientação aconteceu em Itambaba e contou com cerca de 400 atletas. Um esporte que não impõe limite de idade. São seis etapas no ano e o nosso clube, o Rumos e Rotas, está realizando a segunda etapa. Um dos clubes que mais reuniu atletas foi o autoesporte. E o diretor do clube, Joacil Pereira, estava lá. Pela primeira vez. Basicamente eu vim para aprender, né? Não sei muita coisa, mas pelo que o pessoal passou, eu fiquei interessado e vim conhecer o esporte. Com o chip, a bússola e o mapa, os atletas seguem rumo à trilha. Durante o trajeto, os atletas percorrem por caminhos desconhecidos com terrenos variados. O objetivo é chegar o mais rápido possível até o destino final. São mais ou menos dois quilômetros e meio até oito quilômetros. É preciso o mínimo de preparo físico para aguentar a trilha e o calor. E olha quem encontramos na chegada. Stephanie e o pai. Cansou? Sim. Mas foi divertido? Foi. Qual foi a parte mais difícil assim que você achou? A hora da subida. Agora é esperar e ter disposição para encarar o próximo desafio. Transcrição e Legendas Pedro Negri